Fala aí, tudo tranquilo? Estou hoje em Porto Alegre, estou em Porto Alegre, quem me acompanha no Instagram sabe, se você não me acompanha, segue lá, Fernando Berfloripa. Estou hoje em Porto Alegre com o melhor motorista Uber do Brasil. É o único motorista no Brasil hoje com mais de 12 mil viagens e nota 5.0. E é um cara assim que é um exemplo a ser seguido. Tem um canal no YouTube, se você não conhece, é o Uber do Marcelo, Uber Fora da Curva. Vou deixar na descrição do vídeo. E o Marcelo hoje aqui, a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia e eu vou tentar extrair umas dicas aqui para te ajudar a melhorar a sua nota, a melhorar a sua avaliação. Então vamos lá, Marcelo, primeiramente o prazer. Prazer é todo meu. Na verdade, eu estou no carro do Marcelo. Te receber aqui em Porto Alegre, na minha cidade, é uma honra, né? Fiz questão de ser o teu motorista aqui, né? Cara, te agradeço. Mas me conta, cara, um pouquinho assim, como é que você virou Uber? Por que você virou Uber? Eu vim do varejo, né? Trabalhei em algumas empresas de vendas de material esportivo, fui vendedor de carros, trabalhei vendendo marcas como Nissan, Volkswagen, Fiat, Nike, na Paquetá Sport, material esportivo em geral. E eu descobri que eu gostava de vender, gostava de dirigir, mas a minha paixão era conhecer pessoas, era lidar com o público. Essa é a minha, é o que eu mais gostava. Um pouco da história das pessoas, falar um pouco de mim também, às vezes trocar um pouco, né? Essa troca, pra mim, sempre foi a parte mais enriquecedora, né? Dessa questão do Uber. Tanto é que as pessoas, quando entram aqui, elas gostam, assim, de se abrir um pouquinho e de escutar um pouquinho de mim também. Tá, e conta pra gente, assim, cara, de onde é que veio essa ideia de excelência em atendimento, em buscar sempre a nota 5? Eu vejo muito no seu canal que você fala muito em buscar a perfeição, em atender bem, em fazer o melhor. De onde que nasceu isso, assim? Nasceu porque eu notei que todo mundo fazia mais do mesmo, fazia só a mesma coisa. Sim. Eu notei que o meu atendimento, ele começou a se destacar quando eu participava de alguns grupos e que a minha nota era sempre a maior. E quando eu falava de nota, de avaliação, a galera sempre me vaiava. Isso é normal, sempre me vaiava. O diferentão é sempre, vai ser sempre um pouco criticado. E aí o que acontecia? O pessoal, ah, Marcelo, o que que tu ganha com essa nota? Não ganha nada com essa nota. Até hoje eu escuto isso, só que é diferente que hoje eu ganho com a nota. Hoje as estrelinhas são um diferencial muito grande nos meus ganhos, né? Hoje o Clube 6 Estrelas, por exemplo, dá 20%, praticamente, a mais para o cara que tem uma nota acima de 4,95, que já não é fácil, né? Chegar no 4,95 é complicado. Quebrando o bico de muita gente lá atrás, me criticava, hoje muitos correm atrás da avaliação. Por quê? Porque primeiro vai se manter na plataforma e depois vai ter melhores ganhos, né? Marcelo, uma curiosidade, do meu ponto de vista, sempre que eu converso com um motorista no Brasil que tem uma nota um pouco acima da média, um pouco maior, dificilmente eu vejo um motorista desse reclamando ou questionando, ou dizendo que não tem chamado, ou dizendo que não ganha dinheiro. Você acha que a nota está vinculada a ganhos, que a Uber beneficia os melhores motoristas? Eu já no meu canal, eu já falei isso lá atrás. Se você tem vários motoristas numa região, tem um chamado, você acha que o único critério é só a distância ou a qualidade, a nota também é levada em consideração? A Uber nesse sentido, ela... Primeiro eu quero fazer um linkzinho, tu comentou, motoristas que reclamam, tem dois tipos de motoristas. Sim. Tem os que reclamam e os que trabalham. Eu resolvi trabalhar sempre. Sim. Quando estava ruim na Uber, eu pegava, ia para um outro lado, fazia alguma outra coisa, incrementava a renda com alguma outra atividade, mas não reclamava jamais. Como as outras empresas que eu trabalhei. Com relação a ganhos, a Uber chamar ou priorizar, isso acontece sim. A Uber, por exemplo, os passageiros VIP serem atendidos pelos motoristas mais bem avaliados. Uma garantia de que aquele passageiro vai ser bem atendido e também uma garantia para nós motoristas de segurança. Imagina, um passageiro VIP usa mais de 20 vezes por mês e mesmo assim, o que eu vejo hoje? Motoristas reclamando dos passageiros VIP. Eu acho muito engraçado isso. Pô, se tu está vendo um cara, vai atender um cara, um passageiro, que ele usa mais de 20 vezes por mês. Só saber que não vai te assaltar, já para mim é uma grande coisa. E ainda consigo analisar a nota dele, o perfil do passageiro também. Eu acho que é isso que o pessoal às vezes erra no VIP. Porque o VIP tem muito aquela questão de você, o cara às vezes trabalha no estabelecimento, chama com um monte de gente que está lá. Exatamente. Quando ele vai usar, o cara se pula. A nota dele já não está tão boa. Já não está tão boa. Ele é VIP, mas tem uma nota razoável, uma nota ruim. Não, não é só ser VIP. O cara tem que ser VIP e ter uma boa nota. Se for VIP com nota ruim, corre. Exatamente. É gente chamando para ter cheiro. Imagina, o cara usa 20 vezes por mês e tem uma nota ruim, que significa que tem algum problema. Passageiro bom não é. Se for VIP eu também não pego, não. Mas aí é o que eu digo, o aplicativo está dando um recurso. Tem que saber fazer a leitura desse recurso. Sim. E é o que as pessoas às vezes não sabem. Eu canso de ir em locais perigosos, ditos perigosos, vilas, favelas. Sim. Quando eu chego lá, os passageiros dizem assim, cara, cinco cancelaram. E só tu veio, sabe por que eu vim? Porque a tonata é boa. Aí eu dou toda a descrição do passageiro. Tu usa mais de 20 vezes por mês. Os motoristas gostam de ti, te avaliam bem. Não é porque tu mora na vila, tu é uma pessoa. Sim. E aí a nota está falando em tudo. E é engraçado porque muitas vezes as pessoas não entram em locais de risco porque consideram perigosos e acabam sendo assaltadas em regiões boas. Porque o cara era 5.0, eu achei que a nota dele era boa. Exatamente. Os caras não olham a nota. Então assim, gente, a Uber te dá um recurso que anota. Utilize. Não é só aonde o cara está ou para onde ele vai. A nota também diz muito do passageiro, né? Exatamente. A nota do passageiro, eu sempre brinco. A nota fala praticamente o que eu preciso saber. E claro, eu faço toda uma leitura, né? Que é a nota, forma de pagamento, horário, local, número de pessoas. Se chama uma mulher, por exemplo. Tem dois ou três homens querendo entrar no meu carro. Então, obviamente, eu já vou correr, né? Não vou esperar para saber o que vai acontecer. Exatamente. Então assim, o pessoal tem que ficar mais atento. Exatamente. Muito assalto aí que acontece não é por conta de risco. O que eu vejo é muito desatenção, assim. Ou a ingenuidade, o cara acha que, não, sempre seguro, ele vai em tudo. Ou desatenção de ele não prestar atenção justamente nos fatores que você falou. De horário, local, nota, né? A forma de pagamento. Você fazer aquela leitura, aquela avaliação, assim, voa ou não voa? É fria ou não é? Exatamente. Uma coisa que o aplicativo ajuda bastante, o pessoal que é VIP, né? Tu não para. Dependendo do horário, tu não para. Então, tu tá menos exposto. Sim. Tu vai parar numa praça para esperar a viagem, já tá exposto. Tu vai parar num condomínio. Se eu vejo que eu vou parar para esperar um passageiro, eu já fico todos os sentidos aqui cuidando, né? Enquanto não aponta lá. E se eu vejo que vem alguém vindo, já aconteceu de várias vezes, eu dar uma volta na quadra e ainda avisar. Ó, eu dei uma volta, não vou estar aí na frente porque dois elementos suspeitos estavam passando na frente. Mas eu não fico esperando a coisa acontecer. É, isso é uma coisa que eu já reparei também. Às vezes o cara encosta o carro, ó, vou esperar a chamada. Ele vai para o celular. Exatamente. Baixa a cabeça no WhatsApp, esquece. Exatamente. Existe um mundo à volta. Na segurança existe um pessoal que trabalha com segurança, né? Eles usam as cores, né? Ó, aquele cara ali tá no celular, ele tá exposto. O desatento é o verde e o cara que tá no amarelo, ele tá ligado. E se o assaltante vê que ele é um potencial risco para ele, ele nem vai. Então é as cores do semáforo. Que dica hoje que você daria, assim, ó, para você melhorar sua nota rápido, né? O que você acha que é fundamental? Primeira coisa, para melhorar a nota rápido, o cara tem que mudar aqui dentro, ó. Não adianta, não adianta o cara querer mudar a nota rápido se o cara não mudar o, vamos dizer assim, o modo de pensar. Ele tem que ir. Primeira coisa, pensar, eu vou atender esse passageiro como eu queria ser atendido. Essa é a primeira dica que eu dou. Essa é a regra básica. Essa é a regra básica e que a maioria não segue. De colocar no lugar do passageiro. Pô, muitas vezes eu vejo, o pessoal fala assim, ah, Marcelo, tu abre porta. Primeiro lugar, eu quase nunca abro porta para homens. Quando eu abro porta para o público feminino, raramente. Porém, se eu vejo que a pessoa vem com uma mala ou com uma sacola, eu já mostro a proatividade. Eu mesmo. Parece que eu estou, uma dica seria também, né? Parece que eu estou sendo muito gentil, mas não, eu estou cuidando do meu porta-malas. Exatamente. Eu estou cuidando do meu carro. Eu ia falar isso, eu não deixo ninguém botar mala no meu carro. Ninguém bota mala no meu carro. Cara, os caras abrem de qualquer jeito, jogam as coisas de qualquer jeito. Na hora de tirar, eles tiram. Tiram, aí esfregam no pora-choque, arranha. Chega a ser burrice você deixar o cara fazer sozinho. Vai lá, abre, como quem está querendo fazer um agrado, mas está cuidando do seu patrimônio. Estou cuidando do meu patrimônio. E aí, sabe o que eles dizem? Cara, nunca ninguém abre a porta. Eu fico louco com isso. Ninguém abre a porta do seu próprio porta-malas. E deixa o cara ficar todo marcado. Depois reclamar, passageiro arranhou. Porra, o carro é teu, cuida. Exatamente. Se ajuda. Exatamente. Parece que você está sendo gentil com o cara, mas você está cuidando do seu patrimônio em primeiro lugar. Claro, não deixei de ser uma gentileza, né? Mas eu estou cuidando primeiro do meu patrimônio. Essa seria uma dica. Eu vejo aquela velhinha com dificuldade de locomoção, faço questão de abrir a porta. Ainda vou agilizar o processo. Claro, tem toda... Vamos falar de segurança de novo. Olho todo o perímetro, olho tudo. Se eu me certifiquei que está tudo bem, vou ali, ajudo, abro a porta. Às vezes até para dar uma esticada nas pernas, é bom. Então, essa seria uma das dicas que eu daria. Claro, eu não vou nem falar de carro limpo, de balinha. O mínimo que tem que ter é um carro limpo e confortável. Isso é o mínimo. Quer botar aí uma balinha, quer botar bombom no teu carro, aí é contigo. Eu não tenho nada disso. Se for olhar aqui, eu tenho balinha de mento café. Tem balinha. Balinha de mento café é a mais simplesinha. Mas tem. Mas tem. Tem, porque muita gente que nem isso faz, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa diz, cara, cinco reais um saco de bala. Dura no mínimo umas duas semanas, se tu souber administrar. Porque eu vejo, às vezes, o que eu vejo? Que o motorista erra, que ele pega e larga o saco. Ele enche os potes, enche tudo. Aí o povo enche a mão. Enche a mão. Se você colocou à vontade, as pessoas aproveitam. Agora bota algumas. Meu carro só tem bala do meu lado. E se eu tenho um chicletinho, alguma coisa aí, é do outro lado escondido. Daí eu ofereço e dou na mão do passageiro. Eu vejo que vale a pena ainda. Eu corro o risco de ser mal avaliado. Do contrário, é a balinha de mento café aqui do meu lado. Pra ele ver que tem. E nada de muito assim, de muito mimimi. Eu não sou muito de dar muito mais do que o básico. Então você consegue manter uma nota sem muita coisa. Com certeza. Eu acho que o atendimento. Não adianta tu ter um champanhe ou ter um baita de um carro. Se tu tiver a cara fechada. Se tu não estiver pronto pra atender. Eu acho que gentileza, um bom papo é o que conta. E claro, tem que ter o feeling do teu passageiro. O cara que não quer conversar, não vai conversar. Não precisa pegar esse tapete vermelho. Não precisa pegar no colo. Nada disso. O pessoal gosta de educação. Um bom atendimento. Começa por um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se despedir com a educação também. E é mais ou menos por aí. Por ver o meu carro hoje, eu não tenho nada mais do que a Uber pede o mínimo. Água tem ali porque é a Uber que me dá. No meu porta-luvas, tem água gelada. Não fica nada muito à vontade. Nem à vista. Só oferece pra quem tu quer. Exatamente. Eu ofereço pra quem eu quero. E um detalhe. Em algum momento da viagem, eu sempre falo tudo que eu tenho. Tudo. Até o Wi-Fi. Eu vou falar em algum momento se eu tenho Wi-Fi ou não. Se eu vejo que são quatro pessoas no carro. Eu nem falo do Wi-Fi. Eu sei que vai ligeirinho, né? Mas se eu vejo que é uma pessoa viagem curta, eu ofereço ali desde o início. Ninguém usa o Wi-Fi. Pois é, cara. Eu já, uma coisa que eu ofereço. Todo mundo acha bacana. Que eu tenho o Wi-Fi no carro. Mas assim, em quase dois anos que eu trabalho com Uber, eu acho que foi umas duas ou três vezes que alguém realmente usou. Em Porto Alegre, 98% das pessoas não usam. Todo mundo hoje em dia tem celular com internet. É raro aquela pessoa que tá sem dados na hora. Exatamente. E viagens curtas. Quer dizer, mas só que tem um detalhe. Todas, todas essas pessoas, quase que 99% delas vão lembrar. Ó, o cara me ofereceu Wi-Fi. E vão te avaliar por isso. Vão te avaliar bem por isso. E como a gente já falou, né? O cara que tem uma boa nota, consequentemente, acaba sendo recompensado em algum momento. Agora com o Clube Seis Estrelas. Exatamente. A Uber tá pagando 20% a mais do Clube Seis Estrelas. Pro cara que é um motorista dedicado, um cara que trabalha bem, um cara que tem uma boa nota. Três direcionamentos por dia. Isso aí é uma coisa que tu consegue trabalhar melhor. Pô, tô num horário de dinâmica hoje de manhã, por exemplo. Eu sabia que tava tudo trancado aqui no centro. Joguei lá pra Zona Sul. Peguei uma viagem longa pra Zona Sul de Porto Alegre. E depois outra de volta e tô aqui falando contigo. Sim. Consegui fechar praticamente 200 reais de manhã. Tô com a meta abatida. Na manhã só com direcionamento. Só com direcionamento. E ainda tenho dois pra usar no dia inteiro. Marcelo, pra gente fechar, dá uma dica aí pro pessoal. Eu acho assim, ó. Eu acho que o Brasil hoje... Eu tava analisando os números, né? O Brasil é o país que mais tem motorista 5.0 no mundo. Sério? Uhum. Hoje temos cerca de seis ou sete motoristas 5.0 que já chegaram, né? Sim. Hoje só tem dois que eu saiba, né? Porque eu acabei de sair da lista, né? Eu era um dos três e hoje só tem dois. Tem um que é o Dodô de Londrina, né? E tem mais um motorista que a gente não sabe ainda o certo. É uma mulher, né? Eu nem posso falar porque ela não me autorizou a divulgar a imagem, muito menos. Só sei que tem dois, né? 5.0. Mas eu tô na luta aí. Eu ligeirinho e eu chego nesse número de novo. Jogo de notas é assim. Ele vai e vem. Exatamente. O importante é sempre visar a excelência, né? Ah, com certeza. O importante é assim, ó. Pra quem trabalha com o público, pra quem trabalha num serviço, tentar dar o melhor atendimento sempre. Independente se é no Uber, se é no Pop, se é no Cabify ou se é numa loja. Independente da empresa, do serviço que você tá prestando, tentar ter um diferencial, né? Tentar dar o seu melhor. Marcelo, prazerzão ter ele aqui comigo. Prazer é todo meu, Fernando. Pessoal, não esquece depois de visitar o canal do Marcelo, link na descrição do vídeo. Uber do Marcelo, Uber fora da curva. Aproveite pra aprender com o melhor motorista do Brasil. Que isso, né? Obrigadão, minha querida. Gente, grande abraço, bom trabalho e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti